Fala galera, beleza? Tudo bem galera? Edson, EBSS Galera, tamo aqui com o nosso jatinho, né? Beirando a Regis Bittencourt aqui galera, olha isso Tamo aqui em frente ao Centro Empresarial Vida Nova, né? Aqui a gente tem uma clínica aqui, quem não sabe a gente tem uma... Eu me expostei um comércio aqui Por isso que vira e mexe eu to gravando meus vídeos aqui, né? A gente vem aqui trabalhar, já aproveita e grava meus vídeos Que não deixa de ser um trabalho também, né? Trazer o melhor pra vocês aí E agradecer a vocês que são inscritos aí Obrigado mesmo, nos prestigiar, Deus abençoe grandemente E você que não é inscrito, já aproveita e se inscreve aí Porque tem vários vídeos legais aí, vários conteúdos bacana Que a gente sempre tá postando aí, tentando trazer o melhor pra você E dessa vez não vai ser diferente, a gente vai fazer um voo com o nosso jatinho aqui, né? Fazer um voo aqui nesse local aqui galera, que é um estacionamento Só que o que eu vou fazer também galera? Tem um velcro aqui também, ó Depois eu vou colocar a GoPro colada aqui E tentar filmar Pra vocês terem uma noção Que não treme quase nada Pra você ver como que é estável Esse bichinho aqui, esse jatinho E ele, mesmo sendo pequeno Ele consegue suportar uma GoPro Porque ele tem motor brushes Apesar do motor não ser muito grande Mas os motores são brushes Então o que a gente vai fazer agora? Vou funcionar ele, colocar a câmera na minha cabeça E vou filmar ele subindo, fazer um voozinho E depois sim, a gente vai colocar a GoPro nele E mostrar pra vocês como é estável o voo dessa máquina Então é isso aí, vamos lá Agora sim galera, já com a câmera na cabeça aqui Vamos ligar o nosso rádio Certo? Quando você liga o rádio ele não dá sinal algum Ele só fica aceso aqui Vamos ligar também a nossa bateria Do nosso jato aqui Essa bateria galera, ela é uma 3S Né? É 1000 mAh Certo? Ou seja, é uma bateria até fortinha Pra dar parte do nosso jato A gente tem que subir aqui Descer Ele para de piscar as luzes Certo? Tá vendo? E aqui o botão está batido pra cima Subiu os motores Quando está tudo pra cima os motores sobem Esse jatinho ele voa também em pé Talvez a gente até faça um voozinho em pé aqui Pra mostrar pra vocês Né? Então é isso Vamos fazer Vamos subir aí Vamos decolar Pra decolar eu tenho que jogar aqui E jogar pra cima Se eu não jogar pra cima Ele O motor desliga Então vamos lá Vamos subir Olha isso Já está no alto Com a maquininha galera Olha pra vocês Serão só como é estado Lembrando que esse bichinho Não tem GPS galera Então vamos lá Vamos fazer o nosso voozinho aqui Olha que legal Ele é muito estável galera Olha isso Muito estável Muito, muito estável mesmo Dá pra mim trimar nos botões aqui Eu vou regulando aqui Consegui fazer a tremagem Olha isso Praticamente paradinho Esse jatinho Pra vocês terem uma noção Como é estável Deixa eu vir com ele mais próximo aqui Pra mostrar melhor pra vocês Não tem vento nenhum Então dá pra ter uma noção Como ele é estável Mas olha isso Olha como esse jatinho é estável galera Ele está um pouquinho pra frente Eu posso Tremar aqui Deixa eu jogar ele pra trás aqui É porque está dando um leve ventinho Aqui Um leve ventinho Mas olha isso Pra vocês terem uma noção Como o bichinho é estável É muito, muito estável Muito estável Olha isso Que legal Pra vocês terem uma noção Que o bicho voa muito, muito bem Muito estabilizado Estamos aqui na beirada Da Hedges Bittencourt Chegar com ele próximo aqui E voar com ele negativo Vou mostrar certinho pra vocês Olha isso Vou totalmente negativo Galera Olha isso Aqui tem tipo um barranco Olha isso Que legal Dá pra você ter uma noção Como que esse bichinho voa bem Voa muito bem Vou dar uma trimadinha Como Só pra ele parar de jogar Pra esquerda aqui Mas Dá pra ter uma noção Que o bicho voa Muito, muito bem mesmo Galera Estou dando umas trimadas aqui Mas olha isso Deu pra vocês terem uma noção Que o bicho voa demais Vamos dar o nosso rolezinho aqui Olha lá Olha que bichinho Bonitinho Voa muito bem Olha isso Muito estabilizado Muito estabilizado mesmo Tá Que legal Que maquininha top Galera Lembrando o seguinte Não tem GPS Esse bichinho E olha como voa bem Isso galera Como voa bem Depois como eu falei Eu vou colocar a GoPro Nele E vamos fazer um voo Com a GoPro Pra vocês terem uma noção Como o bichinho Voa bem com a GoPro Ou seja Conselho muito Que é iniciante Comprar uma máquina Dessa aqui Porque é muito top É muito estável Tá Olha isso Que bonitinho Que bichinho Como voa bem Então ele fica muito na mão Aqui Muito na mão Os comandos É muito tranquilinho Pra pilotar Muito tranquilo mesmo Você consegue ficar bem tranquilo Na verdade É um voo gostoso É um voo Como se fosse um aeromodelo E ao mesmo tempo Um jato E também um drone Ou seja Três coisas juntas Bem legal Bem legal mesmo Bem estável Você triscou Ele sobe Agora vamos tentar jogar Pra cá Pra deixar ele em pé Pra mostrar pra vocês Como seria um voo Em pé Com essa máquina Olha aqui Vamos tentar deixar ele em pé Aqui Olha lá Olha isso galera Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Que top Fala a verdade Também 3D Você consegue voar Com esse modelo em pé Olha isso Que legal Olha que gostoso Pouzinho em pé Tranquilamente Olha isso Tem noção Tem noção galera Vamos voltar aqui Olha lá Perfeito 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 Bom O que a gente vai fazer agora Vamos baixar o nosso modelo aqui Vou colocar a GoPro E vamos mostrar as imagens da GoPro Pra vocês aí Como fica a GoPro em cima deles Até então Eu estou com a GoPro na minha cabeça Agora vamos colocar a GoPro em cima dele E você vai ver que top que fica Esse modelinho com a GoPro em cima dele Fica muito top Top Então vamos pousar aqui Vamos colocar a GoPro E aí sim Vamos ver as imagens como vai ficar Agora sim galera Com o nosso modelo já no chão Deixa eu desligar a GoPro aqui Que a gente acabou De tirar da cabeça Vou tirar a GoPro galera Seguinte Ele leva a GoPro Só que sem a tela Porque a tela pesa Então o que a gente vai fazer Vamos colocar a GoPro assim Eu coloquei um velcro aqui E já tem um velcro aqui Então o que a gente vai fazer Vamos colocar a GoPro aqui Vou deixar ela ligada aqui Certo Primeira coisa Antes de ligar Vou tirar a bateria Vou colocar uma outra bateria Pra ter mais força Por que? Cria-se um peso maior No Nosso modelo Então Eu tenho que trocar a bateria Certo? É o que eu estou fazendo agora Vamos ligar Vamos colocar uma outra bateria nova Aqui agora Beleza Vamos ligar o nosso modelo Vamos ligar o rádio O rádio já deixei ligado Agora vamos ligar o nosso modelo Beleza Liguei o nosso modelo Beleza Fechou Agora o que eu vou fazer Vamos ligar a nossa GoPro Perfeito Ligado Tá? Já Só apertar aqui Já vai ficar pra filmar Então eu vou colocar a GoPro assim Galera Não vou dar as manobras Busca Eu estou com medo De cair a GoPro O certo seria colocar um velcro Traçando aqui Mas vai Já pus pra filmar Tá vendo que está piscando a luzinha vermelha aqui Já está filmando Então vai pegar vocês aí Certo? Beleza? E o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar Só a decolagem dele aqui Tá? Com essa outra câmera aí E vamos filmar Então vamos fazer o seguinte Vamos subir Descer Beleza? Agora vamos dar partida Deixa eu só posicionar a câmera aqui Pra gente pegar A partida dele aqui Beleza? E vamos lá E vamos subir Com a nossa maquininha aqui E ver como vai se comportar aí Olha lá Lembrando que está filmando Com a GoPro Vamos ver como vai ficar Essas imagens aí Galera Vamos lá Vamos subir Tchau 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 com a nossa máquina aqui agora com a GoProzona aqui, ó ó olha isso GoProzona pegando a gente aqui, filmando aqui, ó chegando aí, ó pra vocês terem uma noção aqui, ó ó lá então, ou seja, dá pra brincar tranquilamente com a GoPro em cima aí então é isso acho que deu pra vocês terem uma noção aí como o bicho voa e estável aí então se você não é inscrito no canal já aproveita aí, se inscreve no canal dê um like, clica no sininho mande esse vídeo com um amigo aí que ajuda bastante aí em sentir no YouTube mandar o vídeo pra muito mais pessoas então é isso obrigado e até o próximo vídeo tchau, 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 tchau vamos pousar tchau, tchau, tchau tchau, tchau